Rádio Ligadão No supermercado Eu tento escolher O mesmo sabor que você Deve gostar Só que conheço você Só de te observar Posso apostar que não vai Me decepcionar Mais que a normal Eu devo ser Pra ver você Em todo lugar Dentro do quarto Vejo comerciais Qual vai te convencer Que ainda estou lá No supermercado Tendendo escolher O mesmo sabor que você Deve gostar Se é que conheço você Só de te observar Posso apostar que não vai Me decepcionar Mas quero morrer Eu devo ser Pra ver você Em todo lugar Pra ver você Em todo lugar A 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 Ah, 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 ah... Mais que anormal, eu devo ser Pra ver você em todo lugar Pra ver você em todo lugar Obrigado!